Um novo mangá de Cavaleiros do Zodíaco foi anunciado! De novo! Quer saber qual que é? Se liga que eu vou te falar agora! Fala galera! Eu vou do Fuzari com mais um vídeo Hoje trazendo mais uma novidade fresquinha Um novo mangá de Cavaleiros do Zodíaco foi anunciado Mas não se esquece aí É novo, se inscreve! Já é inscrito, deixa o like Se liga e ajuda o canal E parece que Cavaleiros do Zodíaco É uma fonte de renda sem fim para a Amazã e Kurumada Cavaleiros está virando tipo sexta-feira 13 Sexta-feira 13, 18 A volta de Ceia Não acaba! Está sempre lançando obras de Cavaleiros do Zodíaco Em vez de concluir a série principal Por que não faz lá a saga de Zeus? A saga tão pedida lá A continuação do Prólogo de Céu Mas não! Fica lançando, fica enchendo linguiça E colocando mais mangás no mercado sem necessidade E este novo título será intitulado E vai contar a história de quando essa Orikido chega à Terra E vai começar a ser publicada em dezembro Então essa minissérie era contar a história, claro, da fuga do Cavaleiro de Sagitário Carregando o bebê de Atena Coisas que já vimos no anime, mas que vão fazer um mangá detalhadamente Mostrar a rota que ele fugiu Cavaleiros está virando um caça-nicel Não tem jeito Eu achei extremamente desnecessário mais um mangá sobre isso Poderia sim fazer uma continuação de Cavaleiros Mostrando aí o que aconteceria depois do Prólogo de Céu Que já foi totalmente descontinuado também Não é mais cânone com a história Mas ficam lançando coisas caça-nicel Como Cavaleiro Ômega, Sentia Show Todas essas coisas Infelizmente, Kurumada perdeu um pouco a mão da sua obra Para vocês terem ideia, atualmente existem três obras que estão sendo lançadas sobre Cavaleiros Next Dimension, escrita pelo próprio Kurumada O episódio G, Assassino e Sentia Show Fora agora a adaptação que vai ter no Netflix de Cavaleiros Ou seja, Cavaleiros está sempre em alta, né? Porém, foi o que eu falei uma vez nos meus vídeos sobre Cavaleiros Me assusta um pouco a qualidade dessas obras Como vira caça-nicel, fazem coisas de qualquer jeito Apenas para vender, sem qualidade nenhuma E você vai comprar esse mangá? O que você achou dessa notícia? Achou interessante? Deixa nos comentários, eu quero saber o que você achou Deste novo mangá Cavaleiros do Zodíaco, episódio 0 Fica ligado que tem mais novidades vindo aí pra gente, hein galera? Então, até a próxima, valeu por assistir e fui!